Meus nobres cartoleiros, jogo rápido aqui, como vocês sabem, o mercado dessa 34ª rodada do Cartola FC do Brasileirão já vai fechar agora às 3 horas da tarde, então estou vindo aqui só mesmo para apresentar aí na descrição do vídeo a escalação do super touro e desejar a todos uma grande rodada, não vou mais tomar o tempo aqui, aquele abraço e bora, abita!